Qual é a casa da escola e do Youtube? Aqui quem fala caralunasmolissete e deste aviose Estamos aqui para mais vídeos Até às 5 Online Já começa bem Já começa bem É para começar em grande Isto é só para começar em grande Eu estou a falar um pouco mais baixo Porque ainda é um pouco de manhã E ainda estou um pouco Cansado Mas na boa Eu gravo um vídeo na mesma Hoje não sei se eu consegui gravar com o Gabriel Ou com o Picoleu Ou sei lá Que ele O Picoleu nos jogámos ontem E tal O Gabriel Não sei o que aconteceu com o telefone Dele morreu Explodiu E E E o Sky Foi o que está Tipo, teve 3 dias a jogar Até a Board Story Sem parar, 3 dias sem parar mesmo Sem parar Pelo menos Pelo menos era o que estava a aparecer na Playstation Era isso E depois agora vai ficar 3 dias sem jogar Sei lá meu Está hoje Estava ontem E ainda está hoje Portanto, eu não sei Não sei se sou Se calhar a única pessoa que eu consiga jogar hoje E gravar é o O Picoleu Acho que é a única pessoa que eu vou conseguir jogar Mas da boa Mas da boa Meu, eu agora Tenho várias novidades Várias novidades Que Meu, eu estou muito animada Porque eu estou bem cansada Estou com a voz um pouco roca e tal Mas da boa, está tudo na boa Eu agora estou a buscar o meu carro que está apreendido meu E vocês não sabem E vocês não sabem E vocês não sabem Mas Passa o meu dedo de férias de uma taça Pronto, estou sentado melhor Vamos buscar o meu carro que está apreendido meu Vamos buscar o meu carro que está apreendido meu Este carro, puto nano Ninguém bate este carro, estou a brincar Mas já foi um dos melhores carros do jogo Mas já foi um dos melhores carros do jogo Aquela nossa Bugatti meu Eu consegui comprar um Bugatti Ainda no outro vídeo Eu tinha sei lá quanto 50 mil E agora tenho um milhão para comprar um Bugatti Como é que é isso? Exatamente Eu estou aqui cheio de balinhas Mas não faz problema Mas não faz mal Eu ia querer pôr a blindagem Dove Por causa disso É por causa disso que eu quero a blindagem no máximo E os pneus também no máximo Mesmo assim o gajo ainda arranca meu Se eu marcar onde é que é a minha casa Para-vos mostrar as semanas O que aconteceu Ui Bora Acertense Cerro colando O que é que é o que é que é que eu responde? Música grupo da família, que é um grupo tipo só eu, o meu irmão e a minha mãe. E nós praticamente vivemos todos juntos, só o meu irmão e o convívio. E em vez de ir falar com a minha mãe, não, fica-lhe a mandar mensagens. Uau, uau, é só chamar a minha mãe ou é só eu ter com a minha mãe? E falam, mas depois eu penso que é o Gabriel e ele fica triste. Estão a ver como é que isto é? Pensa-se em este grupo e nunca mais volto. Para receber mil chamadas por dia. Eu não, meu irmão, não. Alguém já está a tocar a campainha e tudo. Olha como é bom. Olha como, olha. Quando dizem que uma roda é que é a melhor coisa do mundo. Mas este carro, sem, com as rodas todas, não é bom. Primeiro agora, sem uma roda, porque é o melhor carro do mundo. Olha-me para isto, olha-me. Olha-me para isto. Isto aqui é o melhor carro do mundo. Olha-me para não bater um bocadinho com o carro, meu irmão, por favor. Boa. Boa, finalmente. A melhor oficina, a melhor mecânica é entrar dentro da garagem. Isto aqui é o melhor mecânico. Boa. Quero saber. E olha, tenho aqui mais carros, meu. Tenho aqui mais carros. Olha-me para isto. Vamos em cá. Vamos na azeitona, que é esta daqui. Ou vamos neste daqui, que não tem nome. Vamos na azeitona, porque estamos mesmo na azeitona. Azeitona é que é vida. Vamos na azeitona é que é vida. Azeitona é que é vida. Bora. Bora. E vamos ter um sítio, meu. Quem manja já sabe o que é. Quem manja já sabe o que é. O que é isto aí? Não batas. Não batas que isto aqui não tem blindagem nenhuma, meu. Olha-me para isto. Isto aqui é carpet. Isto aqui é uma boa carrinha, meu. Isto aqui é uma boa carrinha, meu. Isto aqui é uma boa carrinha, minha. Então manda mensagem. É quem? É o Gabs. Agora é o Gabs, meu. Agora que é o Gabs. Espera aí. Estou só responder ao Gabs e já volto. Então o Gabriel só vai cuidar um bocadinho da sua irmã, tomar o pequeno almoço e já vai. E o Gabriel não sabe nada disto, o Gabriel vai ficar de boca aberta e eu agora já sei onde é que está o submarino do Gabriel, tens de ligar a Pegasus e a Pegasus traz o teu submarino, como é que eu sei isso? Porque eu comprei velas cenas lá meu, comprei um barco, isso tudo com 3 milhões e 500 mano, é que eu não sei o que eu faço mano, eu não sei como é que eu sou, olha, eu tinha, eu tinha, eu tinha, olha só, eu tinha, eu tinha 3 milhões e 500 e 50 e qualquer coisa, Comprei o que vocês vão ver agora, fogo mano, isto é, então vem puto, então, então vem mano, comprei esta carrinha, o Bugatti, aquele carro, e ainda comprei o que vocês vão ver agora, ainda comprei fogo mano, isto é que é um carro mano, isto é que é um carro meu, E ainda comprei duas carrinhas e um barco meu, olha como é que eu sou meu, olha, olha como é que eu sou, e agora eu sei como é que se vai tirar o submarino, porque, mano, se isto é assim, com rodas, então imagina isto sem rodas mano, a azeitona sem rodas meu, Imagina isto sem rodas meu, ai foi, ai foi, ai foi, muito bem, já caí isto, já caí isto, és um lixo, Vamos entrar aqui no nosso prédio, mano, porque isto é que, ah, melhor, ah, estou a ser procurado pela polícia, vamos ver onde é que está a polícia então, Fazes tu que chamaste a polícia, fazes tu, fazes tu, fazes tu, fazes tu, fazes tu, corte-te o braço, vou tirar-te o braço para fora, Vem, venham, venham, não tenho medo de vocês, não tenho medo de vocês, vem, venham, 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 eu não tenho medo, Vou lançar aqui para não ser triplado, Toma, já foi, primeiro já foi, Toma, isto não vai lá, meu, E aí, vamos lá, então, Não, isto é que é boi, meu, isto é que é, Olha aí, olha aí, olha aí, Estou a fazer isto e não me ligar, meu, Inventário, lanche, Oh, morra, 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 morra. Uh, estão ali por trás. Mas eu mato-lhes a todos. Pronto, agora eu mato aqueles que estão ali. Agora mato aqueles, agora aqueles, agora pego-me isto e vamos embora. Vai, 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 adeus. Adeus, estou procurando algum sítio para fazer-me cover. Vamos fazer companhia, companhia. Sou o filho da mãe da polícia, meu. Trabalhar e infiltrar. Morrer. Olha o quanto a polícia que estava a vir, meu. Isto aqui não é nada, meu. Isto aqui não é nada. Por favor, senhor, saia do carro, é para uma boa casa. Cada cêntimo que você der é para uma situação. É, é, então parei. Então parei, então parei. Então parei, então parei. Então venha, então. Você não era o mestre. Sou bosta, sou bosta, sou bosta, sou lixo. Sou bosta, sou lixo. Ai, mano, outra vez. Outra vez não, meu. Estão me despistando a cena do vídeo. Então bora lá. Então, o que eu estava a falar é que comprei as cenas, mano. Com 3 milhões. Bora lá aqui ao meu prédio. Pronto. Pronto. Saibem falar alguma coisa, leva a bala. Tá bom? Vamos assim, ó. Vamos assim. Vai, vamos entrar. Vai, bora, 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 bora entrar. Exatamente, bota, um mês bank. Eu comprei o mês bank. Foi o mais baratinho de todos. Porque havia um que era logo 3 milhões, que eu acho que era o mais caro. Que eu acho que era o mais caro, não é? E era só 3 milhões já sem nada, meu. Então imagina com as cenas todas. Já perdi aqui dinheiro para pagar as coisas. Mas bora lá. Então vai. Então prepara. Longe. Sim. Ora, cala a boca. Cala a boca. Então gostaram aqui do nome de uma base bank? Não está estiloso, meu. Olhem aqui, olhem aqui. Não é estiloso. Estiloso. Isto aqui é style, meu. As pessoas é que não percebem que isto aqui é style. Vamos tomar aqui um copinho de vinho para celebrar. Este vinho já sai qualquer coisa, mano. Nos outros vinhos não sei nada. Vamos tomar mais um. Desta vez é para encher a cara. 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 Vamos lá. Vamos ter aqui um baseado. Vamos tomar uma bebida. Opa. Olha-me isto, meu. Olha-me esta gaisolas. Desta vez. Então, puto. Estas mais uma escolha de vinho agora. Vinho não de... de cerveja, meu. Olha-me isto. Berberzinho. Olha-me isto, puto. Olha-me isto. Olha-me isto. bordeirozinho ai 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 meu olha maiesto agora bobeirozinho ai oh, olha maiesto bora, para assombrar meu, bebe mais Então, o que é que é isto? É para o bebê até morreres, meu! É para o bebê até morreres, meu! É para engrossar a voz! Para ficar assim com uma voz mais grossa! Vem mais, meu! Então, o que é isto? Já estás a desistir ou o que é? Agora, pronto! Já está bom o suficiente! Vou mudar o rádio! Desligar! Pronto! Não quero ver a voz da rádio nenhuma! E agora é porque está a surpresa, meu! Não! Olha aqui! Olha aqui o dinheiro que eu vou ter! Olha aqui o dinheiro! Olha aqui o dinheiro! Olha o dinheiro do moço, puto! Olha-me o dinheiro do moço, puto! Está a entender ou não? Olha-me a quantidade de dinheiro que eu tenho aqui, meu! Olha-me a quantidade de dinheiro que eu tenho aqui, meu! Olha uma quantidade de dinheiro, eu sou rico, eu sou rico, esta porta não tem nada, obrigada. Vamos leitar aqui um bocadinho porque está muito, sei lá, está muito crazy. Nem vem com lençóis, nem vem com nada. Isto é que é uma cama amigo, isto é que é uma cama. Pronto, já descansaste demasiado, estou preguiçoso, estou preguiçoso, vai anda. Agora vou-lhe dar uma cagadinha, por favor Malta saiam, saiam por favor. Pronto, Malta já fiz a misa dela, pronto, já está resolvido. Agora vou tomar um bocadinho do meu banhinho. O meu banhinho mesmo à vacância. Cantante. Uma vez que encontrei uma vaca a lamber um pilulili. Ok, não dá. Pronto, já está. Já está, pronto, já. Já estou demasiado. Agora estou bem demais. Pronto, olha-me isto. Não. Eu quero que tu venhas fazer ali uns agachamentos comigo. Pode ser. Pode ser ou não está a apetecer muito. Porque senão vamos ali para o quarto e faz ali uns agachamentos mesmo à vacância. Então não queres? Então não queres? Ok. Então vai lá. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco vamos lá fazer uns agachamentos. Eu esportulhava-se que eu tinha deixado lá um helicóptero. Vamos ver se ainda está lá. Vamos ver se ainda está lá. Se não estiver lá, eu vou ter de começar a chatear-me. Porque tinha ali um helicóptero. Se ainda estiver lá. Se ainda estiver lá. Se ainda estiver lá. É bom. Vou lá para baixo. Para ver. Não está aqui o helicóptero. Porque é que não está aqui o helicóptero? Vou-me ter de começar a irritar. Vou-me ter de começar a irritar. Vou-me ter de começar a chorar... E aí? Fez tudo parte do plano. Já estou um pouco melhor. Mas fez tudo parte do plano. Para chegar aqui em baixo. Olha-me para isto. Está tudo meu, meu. Ninguém manda aqui. A única pessoa que manda aqui sou eu. Não é porque eu sou a única pessoa do servidor. Portanto, ninguém manda aqui, eu mando isto tudo meu, este prazer é todo meu, literalmente é mesmo todo meu, porque não tem aqui outra pessoa no servidor que tenha isto, e nem que tenha nada, porque não há ninguém, olha, há ninguém, 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 são só por convite. Então, bora entrar aqui na Azeitona, vamos voltar para casa. Sinta aqui ó, vem a história, mano, quando eu não tenho nada para dizer, eu digo coisas bem à toa, tá bom? É só para vocês saberem, para vocês que gostarem que eu estou a focar de voz, é só mesmo porque eu sou assim, quando eu não tenho nada para dizer, eu digo coisas bem à toa. Venha aqui sua danada, venha aqui sua danada, venha aqui sua danada. Oh, está viva. Agora, agora eu tive de sacrificar. Eu tive de sacrificar, vai, vamos embora. Vamos embora. Ah, mano, estás tudo parte do plano. Estás tudo parte do plano. As coisas é que me entendem, meu. Olhem só, estás tudo, é tudo parte de um plano para dominar o mundo. Olhem só. Olhem só, 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 olhem só o mecânico. Pronto, já está lá, mesmo a voz, mesmo a voz. Agora vou entrar na chuchu, estou a brincar, nem tem nome, mas calma, olha só, a azeitona mesmo, porque ela é bonita. Agora vamos neste, meu, agora vamos neste. Oh, oh, oh bro, este aqui eu não comprei. Este aqui eu roubei e fiz tuning. Mas tive de fazer tuning, então, gostei de ganhar a mim, mal. Oh mano, este carro deve andar style, mas isto aqui é style puro, meu, style puro, meu. Faço assim, agora faço assim, agora faço assim, agora assim. Isto aqui é style puro, meu. Alguém já chegou aqui à minha casa, o que é que foi? Não me digas que foi o meu irmão que chegou cá à casa, é a brincar, não é? Não era o meu irmão. Eu abri aqui estes móveis e... Não era o meu irmão. Não era o meu irmão. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?